Se tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebes, confiando fica Em suas conversas, que são bonitas E infalíveis pra te valer Te abates, ó minha alma E te conmoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus te espera Porque bem cedo, Jesus te ama E não tem sete, por ti me ama Espera nele, com fé e calma Jesus de todos, Deus me salva E te abençoa, meu céu e céus Por que te abates, ó minha alma E te abençoa, meu céu e céus Jesus virá Tentas e breve, as dores finas O dia alegre da sua vida Sempre escutada, espera ainda Mais um pouquinho, Deus te abençoa, meu céu e céus Porque bem cedo, Jesus virá